Há uma árvore meu! Há uma árvore! Vamos sim! Não te pertes! Há uma árvore que caiu! Que puta! Que puta sustentidade! Há! Está aí! Está ali à frente! Uh! Salta, salta ali a frente que vou passar. Salta ali que eu não sei a direita. Salta ali a direita, eu não sei a direita. Salta ali a direita, eu não sei a direita. Salta ali a direita.